Música Vocês sabem quem idealizou a bandeira dos Estados Unidos? Sim, a bandeira dos Estados Unidos, uma das bandeiras mais famosas do mundo, são 50 estrelas relacionadas aos 50 estados norte-americanos e 13 listras brancas e vermelhas relacionadas aos 13 primeiros assentamentos do país. Quem idealizou isso? Um político criativo? Alguma personalidade do mundo da gráfica? Quem idealizou e quem teve essa ideia? Quem vocês acham? Robert G. Heft, um jovem de 16 anos, que ele recebeu como dever de casa da aula de história essa tarefa e ele sentou na frente da máquina de costura e se dedicou durante 12 horas nesse projeto, apresentou a bandeira para sua professora de história e recebeu a nota B, a nota B, regular, digamos assim. Ok. Ele não desistiu, levou a sua bandeira para o governo e o seu projeto, a sua bandeira, a sua ideia foi a escolhida. Ele nos ensinou uma grande lição. Acredite em você, acredite no seu potencial, não desista. Óbvio que você não vai conseguir agradar a todos, mas você não precisa agradar a todos, basta agradar as pessoas corretas para você ter sucesso na sua vida. Não permita de forma alguma as outras pessoas determinarem qual é o seu valor e jamais despreze o seu potencial para você poder deixar o seu carimbo na história. Desistir é um comportamento não judaico. O grande sábio Rabitzá do Kakoen Milublin escreve que uma das figuras mais importantes no judaísmo é Avraham, o patriarca Avraham Abraão. E ele e a sua esposa Sará, com quase 100 anos de idade e ainda não tinham filhos, eles já não acreditavam mais. E o Iush, a desistência, tomou conta de suas vidas. Eles já tinham certeza que filhos deles já seria algo muito difícil de acontecer. A promessa divina de que sairá uma descendência de Avraham e Sará e a continuação do povo judeu prevalecerá aconteceu justamente depois da sensação de desistência no coração de Avraham e de Sará. Deus quis e fez questão que a continuidade do povo de Israel acontecesse depois da sensação de desistência. Para nos ensinar e deixar claro que nós jamais devemos desistir. A autoconfiança é tão importante, meus amigos, e é necessário na vida estar perto daquelas pessoas que irão te motivar, que irão te colocar para cima, que acreditam em você. Terta vez um homem que queria muito um aumento no seu salário, ele acordou de manhã empolgado, falou para sua esposa hoje eu vou pedir um aumento para o meu chefe. A esposa falou boa sorte, meu querido, você vai conseguir. Ele volta no final do dia feliz, sorridente, porque ele conseguiu o seu tão almejado aumento salarial. Quando ele entra em casa, ele se impressiona porque a esposa fez uma bela mesa, toalha branca, a melhor louça, luz de velas, que jantar romântico, que comida maravilhosa. Ela fez aquele jantar e deixou uma carta em cima da mesa. Meu querido marido, eu sabia que você conseguiria este seu aumento. Você merece. Se alguém naquela empresa merecia este aumento e se alguém era você, eu estou muito feliz e confiante de que daqui para frente você vai prosperar cada vez mais. Eles jantaram, foi um momento especial do casal, até que a esposa se levanta para buscar a sobremesa. E logo quando ela se levanta, ela deixa cair um papel do seu bolso. O marido se agacha, pega aquele papel, começa a ler e se emociona. A carta dizia o seguinte, meu querido marido, não faz diferença para mim se você recebeu o aumento salarial ou não. Eu sei do seu valor e eu sei do seu potencial. O mais importante, eu quero que você saiba e jamais se esqueça de que eu te amo e estarei do seu lado em todas as situações. Aquela carta fez aquele homem se emocionar e é muito simples o motivo, porque na vida todos nós precisamos de alguém que nos ame igual aquela mulher, de alguém que nos motive igual aquela mulher, de alguém que confie e acredite em nós sem condições igual aquela mulher. Tem pessoas que só irão gostar de nós se nós proporcionarmos para ela algo que ela tanto deseja. Aquela mulher mostrou que o amor verdadeiro é incondicional. E assim ela conseguiu transformar não só a sua vida, o seu casamento, como a realidade e o dia a dia do seu amado marido. Todos nós devemos procurar ficar perto daquelas pessoas que nos amam e confiam em nós sem nenhuma condição. Mesmo que o mundo inteiro está te cancelando, está te barrando, se existe uma pessoa que seja, que te ama sem condições, que confia em você sem condições e que te impulsiona simplesmente pelo fato que ela te ama e enxerga o diamante bruto que você é. Isso com certeza irá te transformar e influenciar ao ponto que você se comportará dessa forma com as pessoas que você ama de verdade. O nosso maior inimigo são as decepções. Não deixem as decepções e as mágoas te colocarem para baixo e te prenderem. Isso me lembra uma das lições que um grande sábio deu para o seu aluno? Ele pediu para o seu aluno pegar uma colher de sal e colocar num copo d'água e misturar. E falou para o aluno, você consegue beber essa água? Ele, não, não, está salgada. Agora, pega a mesma colher de sal e joga no rio. Você consegue beber agora um pouco d'água do rio? Ele, sim. Qual a diferença? É a mesma quantidade de sal? O aluno falou, sim, mas não é a mesma quantidade de água. É exatamente isso que eu quero que você entenda, meu querido aluno. A colher de sal são as dores, são as decepções, são as mágoas. E a água é o tempo. Deixe o tempo fazer o papel dele. E você vai ver como as coisas irão fluir melhor na sua vida. Então jamais se esqueçam. Amor incondicional. Dessa forma, as pessoas que te amam de verdade vão te colocar lá em cima. E isso irá te influenciar para você se comportar da mesma maneira com as pessoas que você ama de verdade. Não se esqueçam da lição do sal e da água. Foque na água, que é o tempo que fará o papel dele. E tudo irá dar certo daqui em diante na sua vida.